Sra. Mullins? Sra. Mullins? Sra. Mullins? Sra. Mullins? Sra. Mullins? Sra. Mullins? Ih, fodeu. Sabe só Davi mesmo. Caralho! Caralho que filho da porra! Biado de graça! Meu Deus do céu! Ah, caralho! Biado desgraçado, meu nobre! Bem na hora! Puta que pariu! Qual é, mané? Qual é? O gato desligou aqui, mané? Fodeu! Como é que liga a TV? Eu não sei. O gato desligou a televisão aqui. Psss! 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 Ei, caralho! Pera aí, só um minuto! Vou chamar meu irmão aqui pra ligar a TV. Caralho! O gato aí pulou na mesa. Acho que ele tacou aí Mas o gato saiu Peraí, acho que ele esbarrou aqui na tomada É, mas esse manito não tem tomada Caralho, mané Que susto de caralho Deu pra ver na câmera, o gato? Acho que não, porque ele passou aqui Acho que deu pra ver Caralho, mano Olha o Mendes Tamo junto, mano, abre Deu pra ver o gato? O Renato saiu e o guarda-roupa Lá atrás abriu e fechou Dá uma conferida Tranquilo, mano, é só o satanás